Pode rir, deputado traíra de Bolsonaro é expulso do PL e depois grava vídeo chorando. Me desculpem, me perdoem, estou arrependido. Estas foram as palavras do deputado federal Ottoni de Paula do Rio de Janeiro após ter sido flagrado traindo o presidente Jair Bolsonaro ao orar para o Lully ter participado de uma reunião ao lado do petista rasgando elogios a ele, dizendo que inclusive é um dos melhores presidentes da história do nosso país. O povo brasileiro não perdoou e arregaçou esse traidor. Virou até piada na Globo e ficou revoltadinho, gravou vídeo chorando. Meu Deus, sério? E teve também um outro deputado federal, só que do PL, o mesmo partido que o meu aonde eu me elegi como um dos vereadores mais votados da história da minha cidade apoiando o PT. Sabe o que aconteceu com ele? Eu te conto aqui, escuta. Neste exato momento, milhares de inscritos daqui do meu canal de qualquer idade de todo o Brasil estão conseguindo fazer 200, 300 e até 400 todos os dias. Sabe como? Não tem segredo, eu já vou te falar agora na lata. Eles usam o próprio celular ou computador que eles já têm em casa, conectam na internet e utilizam como forte aliada à inteligência artificial. Só que para isso existe um método que você vai copiar e colar. Sabe de quem? De mim mesmo, Felipe Lentes, que eu uso há vários anos para pagar a faculdade de medicina da minha esposa, a Júlia, que está quase se formando. E já te adianto que isso não tem nada a ver com o joguinho ou o golpe que tem por aí na internet, tá? Bom, para você saber então os detalhes disso, eu peço que você fique até o finalzinho desse vídeo, pois lá no final eu vou te mostrar como que você vai vir trabalhar comigo e fazer um dinheiro de verdade. Estou te esperando, hein? Lá no finalzinho deste vídeo. Em 2022, quando Antônio de Paulo estava querendo a sua reeleição, olha só o que ele disse sobre o Lule. Quero dizer, para vagabundos igual a Lula, lá no Rio de Janeiro, a gente tem um método de tratar bandido. Lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. Mas depois que atingiu o seu objetivo, olha só onde ele apareceu. Tenda as mãos sobre o presidente, por favor. Senhor Jesus, nós queremos, neste momento, lhe apresentar... Está no nome de Jesus, hein? Presidente da República... Clássico, psicopata, velho. E queremos, como igreja, Senhor, abençoar. Abençoar, em nome de Jesus, a sua mente, sua saúde, sua família, a primeira-dama, dona Janja, pedimos a tua bênção sobre a vida do presidente, de todos os seus ministros. Como igreja, o abençoamos, como diz a tua palavra, e o povo de Deus diga amém. Ah, e não parou por aí. Apareceu também na mesma semana, desse jeito, ao lado do petista. Aqui o nosso querido deputado Otorio de Paula. Presidente Lula, em nome da igreja evangélica no Brasil, eu repito e lhe digo, não se preocupe. Nós só temos um dono, e esse dono é Jesus. E claro, como não poderia ser diferente, virou piada até na Globo. Tem uma outra ovelha que se foi. Saiu do Bolsonaro e foi para... Três pontinhos. Vamos olhar. O Lula ladrão tem agora o método para que esta casa se curve aos seus interesses. Eu quero dizer para vagabundos igual a Lula, lá no Rio de Janeiro, isso é no Rio, é na bala. O mesmo Deus, em um momento delicado da recente história do Brasil, lhe usou o presidente Lula, para manter a nossa liberdade religiosa, que era a época ameaçada. O senhor sancionou a lei da liberdade religiosa no Brasil. É, gente, o Lula gira... É, um milagre. É um milagre. Resta saber quem operou, exatamente. Eu tenho um bastidor dessa cena lá no Planalto. Muito rápido. Um ministro que estava... Eu perguntei, mas o Lula, ele não gosta dessas coisas, ele nunca fez, ele estava à vontade? Ele falou, é, não, não vou mentir para você. Ele não estava muito à vontade, mas já foi um começo de se aproximar dos evangelhos. Mas ele estava um tanto constrangido com essa... Foi fechada, né? Foi fechada. Foi fechada. É, e só para falar um pouquinho do Antônio de Paula, ele queria ser candidato à Prefeitura do Rio, com apoio de Bolsonaro, não teve. E aí, a coisa começou a... Agora eu entendi. O Antônio de Paula viu ali uma oportunidade de atrair o Antônio de Paula para o campo dele, de fato aconteceu, e, ao que tudo indica, é Paz que faz essa ponte para que ele saia do vou-te-receber-a-bala por vou-orar... Orar por você. ...pelo presidente. Gosteando o alambrado, já diria o... Mas ele deu uma entrevista muito forte, que, aliás, essa é a entrevista que eu queria ter colocado aqui, mas não rolou. Ele faz uma comparação, ele chama Bolsonaro de bezerro de ouro, e isso, para os evangélicos, é muito forte. O bezerro de ouro foi uma estátua erguida, enquanto Moisés buscava os dez mandamentos do Monte Sinai, e o povo de Deus ficou adorando o bezerro de ouro. Então, quando Moisés volta, quebra, inclusive, parte dos mandamentos e destrói o bezerro de ouro. Isso tem a ver com o povo de Deus que há 40 anos no deserto. Então, por isso, também há uma questão dos evangélicos de não adorar imagens. E aí, a construção nessa entrevista de Ottoni de Paula é dizer que Bolsonaro, hoje, essa questão de falar mito, mito dentro da igreja, para ele, é adorar um homem, e que isso é inadmissível para o povo de Deus. Então, ele, na verdade, ele está saindo do bolsonarismo. É uma dissidência importante. Mas ele faz uma construção que bate muito fundo no público evangélico. E ele diz assim, olha, ele fala que eu que estivesse com eles porque Deus está com Bolsonaro e o capeta está com Lula, não sou criança nesse nível. E não sou, eu nem vou repetir porque é capacitista, achar que Deus está com Bolsonaro e o diabo está com Lula, como se Deus e o diabo não tivessem mais o que fazer da vida deles. E aí, ele continua, ao se referir a essa participação dele no evento com Lula, ele diz o seguinte, não sou ponte nenhuma do PT com a igreja, não sou ponte do Lula com a igreja, mas sou ponte de oração. Essa briga eu vou comprar. Aonde eu for, vou dizer, orem pelo Lula, orem pelo governo. Não sou daqueles que torcem para o avião cair só porque não gostam do piloto. Ah, mas o traidor não gostou nada, viu? E resolveu dar xilique. Nunca fui PT, eu nunca fui Lula, eu fui orar pelo presidente da república. E se as minhas palavras foram deturpadas, o problema é de quem as deturpou. E se sentiu, hein? Ô, Tony de Paula, deixa eu te falar uma coisa. O senhor ainda não aprendeu que todos os traidores do presidente Jair Bolsonaro tiveram as suas carreiras políticas encerradas? Olha, eu posso dar alguns exemplos muito práticos aqui, bem conhecidos até do senhor. João Dória, Joyce Rassima, o Alexandre Frota. Tivemos também, quem mais? Ah, o Wilson Wittes, o ex-governador do estado do Rio de Janeiro, do seu estado, que resolveu subir nas costas do Bolsonaro, assim como o João Dória, que era governador daqui de São Paulo. E depois que fez o que fez, tá aí, ó. Ninguém mais se lembra do cara, nem pra síndico de condomínio serve mais. Imaginando o que era e que não estava como deputado federal, resolveu se aproximar do petista, claro, talvez para atender a interesses próprios. Resolveu apoiar Eduardo Paes, aliado do Lule, como prefeito da cidade do Rio de Janeiro, traindo os próprios valores, os próprios princípios. Traiu o presidente Jair Bolsonaro. Ô, Tony de Paula, deixa eu te falar uma coisa. O senhor só está com alguma, aliás, estava com alguma relevância na política graças ao presidente Bolsonaro, graças aos conservadores. E agora vem se unir a esse sujeito, vem se unir a Eduardo Paes, a Lule, a tudo que é a de pior, a tudo que não pressa na política do nosso país. Bom, o resultado só pode ser esse. E olha, Tony de Paula, fica esperto, viu? Porque daqui dois aninhos você vai estar pedindo votos desse mesmo povo que o senhor está traindo. E olha, eu acho que não vai dar bom. É melhor você já ir se aproximando mesmo, de uma vez por todas, do Lule. Não esconda o seu verdadeiro lado, os seus interesses. Fique mesmo agarrado com eles, porque assim, quem sabe, você pode ter meia dúzia de votos. Aí o vexame fica um pouquinho menor. Porque se continuar insistindo em enganar o povo brasileiro, enganar o presidente Jair Bolsonaro, aí é que você não vai ter um voto sequer. Até porque a turma do Lule, do Eduardo Paes, gosta mesmo, é de gente que não presta. Então, quem sabe você se dá bem por lá. E o que falar de um deputado federal do PL, o mesmo partido que o meu, aonde me elegi como um dos vereadores mais bem votados da história da minha cidade, que resolveu, assim como o deputado Tony de Paula, apoiar o PT, apoiar a turma do Lule. Olha o que aconteceu com ele. O deputado estadual Carmelo Neto, presidente do partido no estado do Ceará, nos conta. Uma das fotos do Júnior Mano aparece ao lado de Camilo Eumano. Não pode um deputado do PL, do nosso partido, ao invés de apoiar o candidato do partido, apoiar o candidato do PT. Isso é inadmissível e eu estou comunicando aqui a você, ao povo do Ceará, ao povo de Fortaleza, que a nossa decisão já está tomada. O deputado federal Júnior Mano será expulso do PL, será aberto um processo de expulsão. Já é uma decisão do partido que ele será expulso, porque não tem como misturar água e óleo. Não adianta você querer apoiar o PT e estar no PL. E que sirva de recado para todo o Ceará, por que não dizer para o Brasil? Pois é, e depois de ter sido expulso do PL, adivinha só o que aconteceu, assim como o Tony de Paula gravou um vídeo chorando as pitangas. Olá, meus amigos e minhas amigas, que é o deputado federal Júnior Mano. Acaba de receber uma ligação do presidente estadual, Carmelo Neto, presidente do PL, no qual ele recebeu uma ligação do seu líder maior, presidente Bolsonaro, dizendo que exigiria a expulsão do deputado Júnior Mano do PL. Veja que ele fala do seu, né? Não é nosso, é do seu. O Bolsonaro é seu, não é meu? Pois bem, pessoal. Eu tenho uma vida dentro desse partido, partido onde eu construí amigos, onde eu construí amizades, onde, nessa eleição, entreguei um partido, praticamente que só tinha um deputado federal, e entregamos, junto com o Asilom, cinco deputados federais e mais de um milhão de votos para esse partido. Partido no qual eu tenho respeito, partido no qual eu tenho uma gratidão e uma lealdade ao presidente Valdemar Costa Neto. Mas, diante de todas as fases que têm ocorrido na capital, dessas candidaturas, eu resolvi, sim, tomar uma posição e de apoiar o meu amigo Evandro Leitano. E voto no Evandro não é porque ele é do PT, não. Eu voto no Evandro porque ele é o melhor para a Fortaleza. Evandro já mostrou com a sua capacidade de diálogo, com a sua capacidade de atender as pessoas, de atender a classe política, de atender aquelas pessoas que mais precisam. E, além disso tudo, de ser um deputado realizador. Eu tenho certeza que a capital terá um grande prefeito pelos próximos quatro anos para administrar com coerência a quarta maior do país, que é a Fortaleza. Então, eu fiquei surpreso, realmente, porque eu tenho gratidão, tenho lealdade sempre ao partido, sempre nas pautas... Lealdade. Aquelas pautas que realmente incomodam, às vezes, até a gente fazer uma votar, ou aquelas que têm uma parte que é contrária ao interesse da população. Mas é isso, pessoal. Bola pra frente, estamos juntos. Eu tenho certeza que Fortaleza não é por causa de um partido. As pessoas estão acima dos partidos, e eu sou uma dessas pessoas. Conte comigo, conte com o deputado federal. Bom, se esse sujeito sentiu, então quer dizer que foi mais do que merecido. Parabéns ao presidente Jair Bolsonaro, ao Valdemar, o presidente nacional do partido, e, claro, a Carmelo Neto, pela corajosa atitude de fazer o que deve ser feito, e muito bem feito. Apoiou o PT, apoiou o PSOL, apoiou essa turma da esquerda. Tem que estar fora, não com a Duna dos mesmos ideais. Vai procurar tua turma. Faz a letrinha do amor. Quem sabe passa, meu querido. Tá na descrição, gente. Fortalece do like. Até a próxima. Tchau, tchau.